Foi um jogo importante e agora a gente está com moral novamente para ir para as quatro. Bravo, aqui ó, o pinzinho do Cazé para você dar sorte, tá ligado? Outra coisa, o Brasil todo conhece o pombo. E a rolinha, tem como mostrar para mim? Perdi a linha, perdi a linha, perdi a linha. Que isso, cara? Que isso, irmão? Que isso, olha o vinho aí, cara. A seleção parece que desabrochou de vez na Copa do Mundo. Um primeiro tempo espetacular, com jogadas, com gols. E acima de tudo, um conchete.